Olá, bom dia. Estamos aqui com os Seed Savers na Austrália, em casa deles. Vamos falar um bocadinho com eles, perceber o que todo o trabalho... Isto é um exemplo do trabalho que eles fizeram ao longo de 26 anos, como este tipo de newsletters. O número um. O número um. Jude, pode nos mostrar os seeds? Jude vai nos mostrar sementes, as samples, amostras de sementes que eles fizeram. Muito bom. Os pacotes antigos, os seus pacotes antigos de sementes. Têm feito todas estas newsletters. Fizeram este livro para inspirar escolas, pais e bocadores, para poderem fazer jardins, guardar sementes, construir jardins em suas escolas e inspirar as crianças. Nós temos que dar as notícias, as notícias, não é isso? Sim. O que é que tem que dizer a todo o mundo? Sim. Fizeram este livro, editaram este livro, que ensina várias técnicas de recolha e conservação de sementes. Translated em espanhol, italiano, italiano, japonês. E fizeram este local seed network, que tem a ver com... Eles quiseram descentralizar o mercado de sementes e todo o trabalho que têm feito ao longo destes 26 anos, na Austrália, tem sido descentralizar e fazer novas networks de sementes em cada sítio que vão ou onde encontram pessoas disponíveis para o fazer. Descentralizar. Fizeram este DVD, editaram este DVD, que se chama Our Seeds, Nossas Sementes, o qual é um DVD de inspiração também. Este se chama Our Roots, do Pacífico, outro dos DVDs de inspiração. Este é realmente um homem velho, um homem. How old is he? 85. É a mão de um senhor de 85 anos. This is the idea that goes to the young, from the old to the young. Eles têm um background de permacultura. Fizeram vários, 80 cursos. 80? 18. 18 cursos de PDCs em permacultura, várias inspirações. That's the first one. This one with Bill Mollison, we used to... How old is it? Yeah. Long time. Têm vários pósters para as escolas. Escolas, jardins de infância, para poder dar inspiração para as crianças, pais, professores. E aqui temos Guardando Semilhas, de Equador? Guardando Semilhas, sabes que tens um tesouro entre as tuas mãos? And they did that in Quechuan, too. This is one of our interns did that, this and this. These are examples of our interns' work. Estes trabalhos são exemplos de trabalhos que os internos fizeram. Eles, durante 15 anos, receberam internos em sua casa, para os poder educar, para poder espalhar a mensagem. Neste momento, vários internos espalhados pelo mundo estão a fazer Seed Saver Networks, formados por eles. Este é das Ilhas de Salomão. Este é um moço, um interno alemão, que fez este livro, baseado em tudo o que recolhia no jardim e comia. Ele próprio fez os desenhos e editou o livro. Este é das Ilhas de Salomão, também. Aqui temos os pampins. Esta é a história de um senhor chamado Robinson, que escreveu para eles, faz há uns anos atrás, 2001, 2001, pedindo as sementes destas abóboras, especificamente. E em 2005, ele enviou de volta, esta quantidade de sementes recolhidas. E depois, nós enviamos-as para outras pessoas, e outro homem, Alan, enviou-as de volta. E eles enviaram as amostras de sementes para outras pessoas, as quais, depois, um deles mandou de volta outras sementes. E agora, o objetivo é descentralizar, por isso, sementes livres é o objetivo. Libertem as sementes. Isto é apenas uma amostra do que ele mandou. Uma amostra pequenina, pequena, daquilo que ele mandou para eles. Temos que ter sementes livres. E o sem é de Michel? Sim, sim, semelhas livres. Semelhas livres. Isto é outra revista, é outra revista para que eles escrevem. O que é bom, é um período da vida. Mas o qual é bom chega a vários tipos de pessoas. 800 artigos em revistas. O bom exemplo de toda a ação que podemos ter trabalhando com sementes. De como podemos fazer chegar a mensagem. Sim. Planeta Humano. Planeta Humano. Sim. Aqui estão eles. Salva as semilhas. Salva as sementes. Sementes livres. Mas eles eram tudo, sabe? E agora não é muito assim. Agora são todas as redes de árvores locais. Na verdade, eu encontro que um jornalista, um jornalista de árvores, que sempre menciona o que é de árvores. Então, o que é que o mensagem tenha saído. Muito bom. Ela encontrou um jornalista que fala sobre salvar as sementes. Por isso, agora já está mais casual, já está mais livre, já está mais aberto à população. Like the seeds. Sim. Que é o que queremos. Information. Sim. É triste, mas triste. Mas você tem que ir. Sim. 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 I would stay all day playing with you.